Nesta aula nós vamos ver então as plataformas Java. O Java é uma linguagem de programação que vai permitir o desenvolvimento de aplicações para uma série de plataformas. Então, a tecnologia Java está organizada em três plataformas com objetivos diferentes. Então, no ambiente Java, nós temos o seguinte, o Java Standard Edition. O que é esta plataforma? Ferramentas e APIs essenciais para qualquer aplicativo Java, inclusive para outras plataformas, é suficiente a utilizarmos se quisermos desenvolver aplicações desktop com ou sem interface gráfica. Ou seja, pessoal, o JSE é um ambiente que serve para você desenvolver aplicações voltadas para PC, voltadas para servidores, ou seja, para desktop. É isso que nós vamos fazer. Nós vamos utilizar a JSE, a plataforma JSE. Essa é a plataforma que você vai estar utilizando programas especificamente. Por ser a plataforma mais simples, consequentemente, é a plataforma mais utilizada. Então, se você está aprendendo Java, você tem que começar pela JSE, que é exatamente essa principal plataforma do Java. O próximo é o Java Enterprise Edition. Ferramentas e API para desenvolvimento de aplicações distribuídas em Cloba, tecnologias como RMI, EJB, Corba, JMS. Essa plataforma você vai utilizar se você tiver a necessidade de desenvolver sistemas voltados para rede, intranets, internet e assim outras coisas. Então, essa plataforma contém bibliotecas especialmente desenvolvidas para o acesso a servidores, sistema de e-mail, banco de dados. Então, são várias as utilizadas dessa plataforma. Essa aqui já é um pouquinho mais avançada. Então, não é qualquer pessoa que possa, digamos assim, você que está iniciando agora, não é recomendável que você comece a estudar Java pela plataforma Enterprise Edition. Então, digamos que você queira desenvolver um aplicativo voltado para a internet. Você já vai utilizar o Java Enterprise Edition. E a próxima é o Java Micro Edition. Essa plataforma, esse ambiente, formado por ferramentas API para desenvolvimento de aplicações para aparelhos portáteis. Palmes, celulares, eletrodomésticos. Já nessa plataforma que você vai trabalhar a tecnologia de aparelhos portáteis. Então, temos aí as três plataformas. Standard Edition. Essa plataforma é a plataforma mais utilizada. É a plataforma para desktop, para interface gráfica. Você pode fazer, claro, com ou sem interface gráfica. Mas é nessa plataforma que você trabalha a mais simples delas. O Java Enterprise Edition. Edition. Você vai me perdoar o inglês, pessoal? Eu não sei falar inglês. Então, durante o curso todo, muitas pronúncias não vão sair de acordo com o que você está acostumado. Eu vou pronunciar de acordo com o que eu estou vendo. Beleza? Afinal de contas, nós não estamos estudando inglês. Muito bem. Então, essa plataforma aqui, você já deve ter entendido. Você vai trabalhar com... Por exemplo, é nessa plataforma que você tem a estrutura JSP. Ou seja, o Java Server Pages. É como se fosse servidores web. Que são aplicações voltadas para web. É nessa plataforma que você tem o JDBC. Ou seja, para utilização de banco de dados. E assim, sucessivamente. Beleza? E aqui nós temos o Java Micro Edition. Onde você vai trabalhar os aparelhos portados. Então, vamos falar agora um pouquinho do Sun Java Developers. Ou o JDK.